Jesus no G de Semane A cor de onde foi muito insultado E afligido por meu pecado E a sentença da turma foi o brado Que seja Cristo crucificado Vituperado e progelado Jesus sofreu o meu pecado Vituperado e progelado Jesus sofreu o meu pecado Então na cruz foi o Cristo pendurado E de uma lança foi traspassado Ali estava Jesus ensanguentado Por meus pecados acormentado Deus meu, Deus meu, por que tens me abandonado? Clamava Cristo crucificado Perdoa o povo tão enganado Que cometeu um tal pecado Perdoa o povo tão enganado Que cometeu um tal pecado Depois Jesus Cristo foi da cruz tirado E ao sepulcro foi carregado Por santo e seu corpo foi embalsamado E entre ricos foi sepulcado Estando Cristo Jesus já enterrado O seu sepulcro foi bem guardado Após três dias Jesus amado Na morte foi ressuscitado Após três dias Jesus amado Na morte foi ressuscitado Ele ressuscitou Estando Cristo crucificado